Olá, queridos amigos, hoje iremos refletir sobre as duas grandes alegrias. O escritor Carlos Dossi, no seu livro Notas Azuis, diz Há duas grandes alegrias na vida amorosa de um homem. A primeira, quando ele consegue dizer eu te amo. E a segunda é ainda maior, quando ele consegue dizer sou amado. Palavras sávias e verdadeiras, somente quem vive o amor nestas duas dimensões encontra o sentido da vida. O grande escritor Bernanos, no seu famoso romance Diário de um Padre Rural, dizia Inferno é não viver o amor. Sentir-se amado por alguém é uma grande expressão do amor de Deus. Muitos morrem de dor, causadas pela solidão. Outros sofrem o desamor e choram. Felizes são aqueles que encontraram o amor. Dizer a outra pessoa, eu te amo, é lindo e emocionante. Mas a alegria de saber que você é amado é ainda maior. No amor está o coração da fé cristã, que nos faz sentir Deus, que nos ama. Amar também é sacrifício e doação. Teologicamente, Cristo amou até o fim. Deu a sua vida na cruz. Deixou-se partir e comer na Eucaristia. E nos ensina a fazermos o mesmo. O grande paieta francês, Moussin, dizia Todo aquele que amou carrega dentro de si uma cicatriz. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Tchau, tchau.